E aí rapaziada, beleza? Estamos de volta aí a mais um vídeo, né? E, ó um caminhãozinho aí que tá Iveco. Eu peguei uma carga em São José do Rio Preto, ali pra São José do Rio Preto mesmo, ó. Vou mostrar o caminhãozinho pra vocês aí. Ó, tem saia na lateral. É bonitinho, né? Deixa eu ver, não sei nem que carga, nem olhei. Embalagens usadas, 20 toneladas. Vou levar até o Sam's Club. Ah, vai dar 1.200 pontos. Tá bom, ajuda. Certo? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu. Como sempre fazemos em nossos vídeos, né? Hoje é vídeo de caminhão. A gente aí faz de vez em quando de trator, faz de corrida, né? Bastante corrida. E hoje, o Eurotruck Simulator. Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui é câmera automática. Nada. Manualzão, ó. Vamos lá, tem tonelada aí nas costas. Deixa eu pegar o limpadorzinho aqui, ó. Pera aí. Aqui, F5. É, não é tão perto não. 27 quilômetros, ó. Ó, eu tô no mapa da Washington Luiz. Do Clube Rotas. E é um mapinha bem interessante, viu? Bem legal. Eu, eu particularmente, achei ele interessante. Aí, entrei rápido. Aí, fui conversando com vocês, ó. Aí. Eu acho que vou ter que entrar nessa garagem aqui, nesse estacionamento, pra poder rodar. É isso mesmo. Aí, a gente pega o destino certo. Ainda bem que tá vazio aqui, não tem caminhão aqui. É uma bobeadinha aqui, já viu, ó. E... Agora sim. Pegar rumo, né? Uma bobeada ali, ó. Aqui, uma veribinha aqui, ó. Quinta. Eu achei muito interessante a parte visual aqui desse mapa, porque ele é um mapa, assim, bem completinho. Você tem aqui, olha, as cidades, né? Você vê. É, a maioria dos mapas, mesmo o original, ali do Ouro Truck, ele não é tão detalhado. Tem bastante coisa interessante e tal, né? Ele, o American Truck. Mas esse aqui deram um trato, um talento, assim... Ele ficou bem com o cara do Brasilzão. Ah, caçamba da vida. É, olha que o nego põe uma caçamba. Ó, olhando ali, ó. Opa, de ver. Opa, chegando. Ó, o Semar. A gente se sente dirigindo por aqui, ó. Ó, tem uma partinha da cidade, ali. Olha lá, PH do Tuam. Será, de repente, até algumas dessas, desses estabelecimentos aí, tem, ó. Ó, a Alfa. Carro, a Pracinha. Ó, quem for de Ribeirão... É, Ribeirão não, de Rio Preto. Fala pra gente aí nos comentários. Opa, isso aqui, ó. Essa praça existe aí mesmo? É, provável, né? Pelo menos aqui pelo jogo aqui. E aí, ó. Uma D10 aí. E o seguro teve uma dessa aí. É um caminhão pra dirigir isso. Tá por hora. Tá por cheirão aí. Vai ser com 127 km de cidade isso aí. Os prédios. A Steam, de vez em quando, faz uns preços bem legais aí pra esse jogo, viu? Ah, Duster. Ah, Duster vendendo ali. Mas tá com o logo da Dacia. Mas, mas não deu posse aí. Ó, Subway, hein? Ixi, vontade de comer isso aí. Ô, Fih, você não vai não? Se não for, eu vou. Ah, tá certo. Travado o negócio aí. O balão, o passo a areia e coisa chique, hein? Rapaz, ó. Que legal, hein? São 10 marchas esse caminhão aqui, hein? Ó, pizzaria. Boa, boa. A metade do caminho, ó, a caminhãozinha da Coca-Cola aí. Ah, você tá de brincadeira, hein? Ixi. Rapaz, atropelei o rapaz aqui, hein? Ó, CGzinho. Ah, pelo menos foi só uma empurradinha. O caminhãozinho aqui é até que bonitinho, ó. Não é espaços que nem aqueles caminhãozinhos americanos, mas vai, né? E agora eu tô quase passei por cima dele. Todos ficam esperando, ó. É, mas não façam isso, viu? Olha lá. Agência de emprego. Arrumar motorista. O palão, o palão, hein? Bora lá. Rapaz, até abrir esse estudo. E aí, João, lembra quando você morava aqui, cara? Olha lá, ó. Visitando, é a cidade mais quente do norte do estado de São Paulo. Tá um pocinho de gasolina. Por cima da Shell. O Lege Invictus. Será que tem isso aí em São José do Rio Preto? Você viu que São José responde aí. Olha, legal que a gente tá rodando aí, ó. Quem sabe... A gente encontra aí vários pontos, né? Que realmente tem. Eu vou dar uma olhadinha até no Maps depois. Ó, a gente vai entregar aqui do lado. Pelo que eu tô vendo. Dá pra ver direito, gente. Vou pegar aqui. Ficar esperto com esse semáforo. Aí abriu. Você dá uma olhadinha que a avenida que é essa aqui. Do que o mapa tá mostrando... Ah, vã. Eita. Tá mostrando dois pontos ali. Vou ter que fazer essa viradeira aqui. Varia. Olha que avançona, hein? Algumas são por aqui, ó. Será que é aqui? Tô achando que não, hein? Tô achando que não. Tô achando que não, hein? Tô achando que não estive por aqui. Tô achando que não está me desculpando que não estou aqui. Tô achando que não estou aqui. Tô achando que é um acné. Tô achando que esse mapa me trollou, hein? Tô achando que esse mapa me deixou. aqui ó, acho que é aqui ó, assim, agora sim, entregando embalagens usadas, aí ó, ganhei mil e duzentos conto, e um cisquinho de experiência, esse jogo é legal, mas é isso aí pessoal, obrigado por ter assistido aí o vídeo, ó, não se esquece, a gente tem vários cursos aí nos links, né, de descrição, se quiser ganhar um dinheirinho essa, alguma coisinha aí, ó, tem bastante sugestão legal aí, tá bom? E até o próximo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho